Alô galerinha de Santiago, quem está falando é Sandro Coelho E o convite é todo especial, no dia 7 de dezembro eu estarei aí Fazendo uma super festa juntamente com a galera do Top Sertanejo, meu amigo César Paraná Não esquece, Santiago, 7 de dezembro, uma grande festa, até lá